Hoje ela é Solange de Souza Duarte Lima, 45 anos, vendedora, missionária, agente religiosa, casada com o pastor Diego, mãe de nove filhos e avó. Mas por muito tempo ela foi a catita da Barão. Depois que meus pais se separaram, os abusos que eu vinha sofrendo aumentaram. Aí eu fui para a casa de menor abandonado, antiga CIDEM. E aí eu comecei a roubar, assaltar. E aí lá nas ruas eu vivi 20 anos, usando e vendendo drogas. O passado de abusos, da rua, das drogas, da criminalidade, prostituição, da vida solitária no presídio, os pensamentos suicidas, a evangelização e a ressocialização são contados na autobiografia. Livre estou da depressão, livre estou dos vícios, livre estou da falta de perdão, né? Livre estou de todas as cadeias que lá no mundo eu tinha. Esta história foi escrita à mão, em quatro cadernos. Solange pediu ajuda para a diretora do presídio, que junto com outra policial penal, digitaram o texto para a ex-detenta apresentar para uma editora. E aí por fim fizemos a escrita toda daqueles livros, organização, né? Uma correção prévia, né? Que depois vieram outras correções. Entregamos impresso e em pendrive para Solange. Aí ela caminhou, né? Como ela faz. Diego também é ex-detento e agente religioso. O casal dá o seu testemunho nos presídios, para tentar, com exemplo, ser inspiração para uma mudança de vida. Essa história que está relatada no livro, eu tenho um entendimento que não é a história da Solange, não é a história do Diego, não é a história de Abraão, nem de Isaac e de Jacó. Toda essa história conta a história de um Deus que é amor e tem feito coisas maravilhosas, né? É uma forma de também entrar lá dentro, também alcançar aquelas pessoas que estão na rua, né? As pessoas que estão em depressão, que estão em uma fase final de uma doença, de uma enfermidade, para elas saberem que existe solução para elas também, né? Assim como teve solução para a minha vida, também pode ter solução para eles. Para quem se interessou, o livro custa 30 reais. Para adquirir, é só fazer um Pix e retirar numa loja de celulares, que fica na Avenida Noroeste, número 5338, em frente ao camelódromo. O telefone e o Pix da Solange é o 98415 8993. A diretora do presídio ficou com 20 exemplares para a biblioteca da unidade prisional. Tenho 17 anos de sistema, né? E nesses 17 anos eu tenho poucas, muito poucas, assim, pessoas que realmente se superaram. E a Solange é um exemplo. Ela quis. Quando a gente quer algo, por mais simples ou mais complexo que seja, a gente vai atrás, a gente consegue. E a Solange é um exemplo.